É isso aí galera, falei pra vocês que esse ano vai ser um ano viu, vamos montar aqui mais um kit, nosso cliente lá do teu cantinho se fosse sonado aqui, vamos montar esse super kit aqui ó, vai ser composto aqui ó, por um aparelho Pioneer 248, modo 1200 Stetson, dois par de Snake 280, dois Twitter JBL, grave PowerVox 800, processador, e os top não pode faltar, lâmpada da melhor qualidade que tem viu. Esse kit Tchau 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 Tchau